Todo mundo já teve essa oportunidade lá atrás, já foi um garoto. A gente sabe que é uma pessoa muito grande, ainda mais tratando de Corinthians. Mas acho que desde a base dos meninos aqui já recebe essa pessoa, então já estão muito acostumados. Então acredito que tanto o Maciel, o Malco, que já vem jogando, são garotos de extremamente talento, talentosos. E eu tenho certeza que juntamente com os mais experientes a gente vai dar uma tranquilidade. Pra que eles possam jogar tranquilo e nos ajudar. Quem que é o Maciel? Fala um pouquinho mais pra gente, porque vai ser novidade provavelmente no sábado, né? E ainda garoto, enfim, deve ser um pouco tímido aí com vocês, não sei, ou pelo contrário, vai ser um filho e tal. Mas as qualidades em campo também, se você puder passar pra gente, é bom marcador ou tem boa saída? É tecnicamente muito bom? O Maciel é um volante canhoto. É difícil a gente ver o volante canhoto com a técnica que ele tem. É um volante mais de saída de bola. Acho que já faz um tempinho que ele tá treinando com a gente. É um volante de muita qualidade. É um gori muito bom, ele é de Porto Alegre, então sempre converso com ele também. Porque eu joguei lá e conheço, ele tava na base do Grêmio um tempo atrás, já conheço um pouquinho mais. Então, posso falar muito bem desse garoto, que ele vai render bons frutos pro Corinthians, não tenho dúvida disso. Mas é só o que eu sempre falo, ele tem que ser passo a passo, não é também jogar só responsabilidade pra todo em cima do gori. A gente tem que tentar ajudar ele o tempo todo. Não sei se ele vai jogar ou não, isso o Tite vai decidir ainda. Mas se ele jogar, tem total apoio de todos os jogadores. Tudo bem, Edilson? Tudo bem. Perguntar o seguinte, com essas mudanças, alguns jogadores saindo, outros provavelmente chegando, algumas alterações no time titular de um jogo pra outro, por causa de suspensão, até por opção técnica. Com isso tudo, qual o objetivo de vocês no Campeonato Brasileiro? Eu acho que todo mundo, quando vem aqui, todo jogador que veste a camisa do Corinthians, acho que a palavra única que todo mundo diz é buscar o título. Eu acho que mesmo com as saídas que nós tivemos, o seu Guerreiro, o seu jogador extremamente fundamentais, o Fabio Santos, vejo como também meio que normal no futebol de hoje, essas chegadas, essas saídas. A gente ainda busca uma formação ideal, um sistema ideal, o Titine falando isso, que está fazendo o teste, está tentando mudar... ...na equipe, buscando uma equipe ideal. Sem dúvida alguma, toda vez que o Corinthians... ...entra uma competição, ele entra pra ser campeão. Acho que tem muito campeonato pela frente, em Ladas, pra ser viajante. A gente planeja permanecer no G4 agora, quer dizer, chegar no G4 novamente, e reestruturando a equipe e tentar cada vez mais o título. Edilson, o que é a esquerda aqui? Está aí, olha, a gente está acompanhando a entrevista coletiva do Edilson, aqui no Central Fox 1ª. Já, já vem aí o expediente de futebol, os meninos estão na preparação, você já curtiu aí uma provinha do que vai ter. E temos informações quentes nesse giro pelos clubes? Temos informações, claro, sempre. Você me chama, tem informação. Nesse momento, você está falando do lateral Edilson do Corinthians na entrevista coletiva. Vamos ao vivo pra lá? Ao vivo com você, Edilson do Corinthians. O time titular como tinha no começo do ano? Acho que não. Eu acho que tem uma base, tem uma base que o Tite já vinha testando já nos jogos anteriores, mas ele está testando os jogadores, está dando oportunidade, como para o Malco que acabou de chegar agora de novo, para o Felipe novamente, então ele está testando outros jogadores. Como eu disse, ele está até um sistema de jogo diferente, está testando opções para que possa se consolidar como se consolidou no começo do ano. Eu acho meio que normal dentro de uma reformulação do jeito que está tendo. Então, acho que também dá uma briga ainda mais, uma briga sadia dentro do elenco, para que todo mundo possa saber que tem vagas em aberto, ainda mais do meio para frente. Então, é trabalhar e o pessoal dali tentar fazer o seu melhor, para que se chegar a oportunidade de titular ou não, para cada um tentar estar melhor o possível e tentar ajudar. Edilson, uma outra questão também. Dentro desse tipo de mudança, e ainda feita dentro do Campeonato Brasileiro também, o quanto que isso também pode ser preocupante para um time que precisa justamente engrenar uma base? Sem dúvida. Toda mudança requer um tempo, né? Requer um tempo. E saíram jogadores que estavam há muito tempo aqui, que tinham uma identificação muito grande. Isso pesa, mas o Tite está tentando reestruturar cada vez mais rápido a equipe. com a base que ele já tinha antes, com a base de alguns jogadores. Então, a gente espera que durante os jogos, durante as partidas, o mais rápido possível a gente encontre um jogo perfeito, uma sequência de jogos para que isso aconteça. e que a gente permaneça mais vezes ali no Z4 e tente consolidar uma formação sólida, que nos dê uma tranquilidade no restante do campeonato. Eu acho que todos os jogadores estão cientes disso, que tem que fazer o seu melhor. Os jogadores que vêm chegando também, que vêm para nos ajudar, que a gente sabe que todo mundo está sendo bem recebido. Então, é tentar fazer o melhor para que encaixe as peças o mais rápido possível e a gente consiga seguir em frente. E, Dilson, hoje o Bruno Henrique não treinou? Aqui atrás. E, segundo o próprio Tite, o Marcial é segundo volante, né? E ele treinou ao lado do Renato Augusto e do Jadson. Dá para jogar assim, mesmo contra o Figueirense em casa, ou é um time ofensivo demais? Eu acho que dá, como eu disse. Desde que todos também tenham um papel defensivamente importante, acho que, sem dúvida alguma, dá para jogar. Com certeza, se jogar o Jadson, o Renato e o Maciel juntos, o professor vai também pedir para o Maciel ficar um pouquinho mais, porque a gente precisa também desse setor ali na frente, com um papel que o Ralf faz muito bem. Acho que todo time precisa. Então, não tenho dúvida alguma que, se o Maciel jogar, tenho certeza que ele vai muito bem. Mas também a gente tem que pensar num grupo todo, que todos têm o seu papel de atacar e defender e recompor ao mesmo tempo. Está aí o Edilson, lateral do Corinthians, que vai jogar contra o Figueirense, porque o Fagner está suspenso. O Corinthians que pega o Figueirense na arena no próximo final de semana. Lembrando que o Figueirense foi o time que inaugurou...